O sangue tem que ser espelhado! Eu quero subir de level. Aguenta, aguenta, aguenta. Continua o cerco. Coloca o urso de guerra. Coloca a lâmina mortal. A lâmina mortal é especialmente letal nas mãos deste mestre da morte. Homicídio e algoz. E aqui, coloca a evasão. Quero liberar o coração invernal ali. Vamos ver qual é que é o visual dessa cidade. Não tem nem como voltar isso aqui. Pouquíssima gente, velho. Deixa eu ver como é que é o mapa. Se vale a pena ser olhada, porque eu nunca vi esse mapa. Um líder do urso? Eu leio, velho. Leal, feroz e poderoso e surpreendentemente ágil. O urso de guerra é o símbolo perfeito de Kuzlebi. Ataca-los! Eles são ursos da morte. Não, tá não. A gente tem pouquíssimo exército aqui, velho. Vai demorar mais pra chegar na mulher que acaba a batalha, velho. Então... É guerra! Bala Laika! Bala Laika! Bala Laika eu não conheço, hein, velho. Não bebo, mas eu conheço. Bala Laika do Zarari. Os dedos do portador fazem as cordas adquirirem vida própria. Ressoando um som vibrante que inspira combatentes de Dazi e a realizarem seus deveres letais. Desvinculado, Bala Laika do Zarari. Ok. Guerreiro veterano. Contarei uma história sobre a última vez em que os deuses do escuro invadiram a terra-mãe. Foi uma luta inesquecível. Crima dos recursos mais dois para as unidades de infantaria. Beleza. Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem as pessoas normais hesitarem. Pedendo-se mais cinco, bônus de vestido mais cinco por cento. Ok, ok. É, a partir do que a gente fica tomando a traguição enquanto ele não atacar a cidade... Mas a cada turno que passa a gente ganha mais suprimento para usar na defesa. E eu vou colocar, inclusive, esse negócio aqui que eu peguei para você, velho. A postura de cura não. É o auxiliar aqui que dá renda de spolios, reposição e o nível de recruta. O que a gente pode fazer também é um totem de urso. Como a gente não tem ordem pública, a gente nem tem necessidade. A gente não tem como fazer imaculada nem nada para ocupar até a corrupção. Então... Então... Vou colocar esse embuff aqui para os coçares e crescimento. Coloca-os para os coçares. Coloca-os para mim. Vocês vão atacar aí, velho. Para a gente fazer uma batalha defensiva. Que a guardação disso aqui está bem triste, velho. Corvo branco. Caralho! Aí tem gosto de gente, hein. Meu amigo. O direito de governar. Barão da Mãe. Corvo branco. Nós somos Kislev. Nunca. Aqui nunca se apaga. Quando empunhada com fúria, a arma lança o braço do portador para o inimigo antes que ele possa defender. Também lembra desse aqui do 2. Ataco para corpo mais 4. Cuidado no perfurante da arma. Mais 10. Gladiador. Soldados lutam melhor quando dependem disso para viver e não só sobreviver. Também é do 2. Usou a opção de prisioneiro pós batalha matar prisioneiros. Bais capturados mais 10%. Corvo de Kislev. Huuum. 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 Melhor essa bagaça aqui. Eu sou escolhido. Eu queria muito pra batalha, mas pra ele pra uma batalha vou ter que batalha esse cara aqui da frente, mano. Deixa eu ver se algum dos cara aqui atrás gosta de mim. Norskar, eu preciso fazer uma aliança militar, né velho? Tem um custo quando você falar com as tribas. A gente pode oferecer aqui uns 500 Tá, não precisa ser 500 Agora tem as chances ali embaixo, igual no Troy Então você não precisa Chutar que você vai conseguir ou não Você tem certeza que você vai conseguir 250 100 50 não, 150 Show de bola Então enviar a proposta Se esse é o único jeito Bairkin Vou ter que ir lá brigar com o passaralho Eu não vi que ele vai querer atacar a cidade Então Porrada nele Primeiro exército full do passaralho que eu vou enfrentar E ele tem os ex-ganizadores de Zint Dois cavaleiros Nossa, é muito projétil Só de projétil Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze Doze projéteis Aí é foda Se eu acampar... Putz, mas eu não posso pegar a instância Porque eu acampar também tem batalha customizada São os vigias de Sartorael Não, vambora, vai Inclusive no vídeo que vai sair hoje Acho que eu for rei pra sair sete horas Que eu mostrei isso aí Do Slanash Vou ter que ir pra cima Muito louco Deixa eu ver meu urso aqui de perto agora Olha aí Eita porra Eu ia falar Olha aí que bonita Eu olhei pra trás O céu tá vermelho Eita porra Que inferno A ursa é bonita Que mal normal Inferno O bagulho é louco Quem diria, amigos Que estaria nos aventurando Nos desertos do caos Quem nunca Vamos lá, né, velho Atrás do pombo Vou ter que macetar aquela cavalaria do caos Indo de dentro daquela esquerda Lá, né, velho A ursa é bom Quero que vai se arrumar Lá, né É melhor você ficar daquele lado ali, velho É melhor você ficar daquele lado ali, velho É melhor você ficar daquele lado ali, velho É melhor você ficar lá Vá com honra Nossos inimigos morreram Corre com honra! Corre para o Kislem! Defendimento do Kislem! Especimentos de arco! O meu Kislem! Meu Deus! Espere, Kislem! Sons de Kislem! Todo mundo tira o modo guarda. Vamos pegar esse cara aqui. Kislem! Agora a gente manda a galera atacar aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Eu ainda não tomei perdido na força das facções, tá gente? Então vocês vão ver... Estou cometendo muito erro aí de... Ah, Zank se mandou a unidade de atacar ali, mas é horrível com a calamidade. Porque eu realmente não tomei a unidade das forças de cada facção ainda. Só aprender o jogo, velho. Ataca ali pro cara começar a jogar project na gente. as manutencia aqui. Os Ganiçadores... Eles são realmente barulhentos. Escarem! Correio! 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 É qualquer lugar! Correio! Yuri Marcos Yuri Marcos Yuri Marcos Só para ajudar a atirar o escudo malodito que rápido Caraca vocês não morrem não Morrem logo Felizmente eu deixei o carinha aqui para segurar os carros Vou mandar a esquina de lança também para dar uma força Para atirar nele Volta a cavalaria Já distraíram eles se fossem tirando a infantaria Chega perto Eu acho que essa carruagem de urso que é melhor usar ela como escaramuça né Do que mandar ela direto para a linha de frente Deve ter uma especializada em sair na porrada Não acho ela muito irresistente Apenas Agora vai todos vocês da mesma unidade que vocês juntos conseguem brigar Vocês estão muito machucados velho Tá, você vai lá para pegar os ovores rosa Pode flanquear aqui que os ovores rosa estão aqui também Pode flanquear aqui que os ovores rosa estão aqui também Yuri Marcos Ataca Persona Yuri Ataca Meu Deus Por enquanto até que está tudo bem velho Estamos perdendo algumas tropas aí mas Baixas contundentes de batalha Tudo certo Viram esses caras que estão tirando a gente aqui velho Não precisa de todos vocês aqui não Não precisa de todos vocês aqui não A maga do gila ficou presa Sai daí minha filha Sai daí minha filha Ativou a inabalável de Kislev É uma das fortes Kislev que eu já vi É esse bagulho aí O Kislev está perdendo a batalha As unidades Ela fica alguns segundos Que é essa bagulha aqui Pelo nosso sangue Quando ela pensa em correr da batalha As unidades Kislev ficam aí na balada por 30 segundos Eu acho isso sinistro Eu acho isso sinistro Mas é bem legal Que os caras realmente tem o coração da mãe russa Foi 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 Tá acho que a gente não perdão ninguém Tava muito bom Seguem os caras Seguem os caras Seguem os caras Seguem os caras As unidades Kislev As unidades Kislev Só persegui um pouco essa galera aqui Os objetos Os objetos Tipo os protós Tipo os protós Tipo os protós Tipo os protós A barca de sangue é forte A barca de sangue é forte Incrupulosos Conta sua vitória sobre Tzint várias vezes Liderança mais 3 É lutar contra facções Tzintianas O poder é meu Ok Caralho Vamos colocar aqui Golpe Letal Heróico Ele é um pouco melhor do que esse aqui Que aumenta 50% Ele vai aumentar 100% agora E aumentar a armadura A armadura de placas protege o portador dos pés e a cabeça Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos E aqui eu vou liberar o Coração Invernal Que eu não sei nem o que mais que é Deixa eu ver Se der pra ver Acho que aqui não abre a biblioteca de magias Mas tudo bem Essa pessoa é uma com as planetas congeladas E a tundra elevada de Kislev Onde ela vai O gelo do Coração da Terra-mãe vai junto Na verdade acho que dá dano Mas eu não sei como é que ela funciona Vamos descobrir E faltou colocar o ponto desses dois aqui Bonitinho o modelo desse cara aqui né Eu gostei Canto de Dallas, Sol do Inverno Ou de Repor Vida Repor Vida Gloriosa Ave de Brilho Puro Faço a dor e o medo de fugirem para o escuro Os caras ficam rimando mesmo Eu sei que eu tô com o costume do Arrhen Meirum ainda né velho Tipo eu vi o negócio que eu possuo de level Só que aí eu melhorei de um, fechei e abri do outro Tem que atire o costume de jogar esse aqui velho É foda Não tem que atire o outro Barão da Terra-mãe Vamos colocar um negócio de infantaria para você liberar as coisas melhor depois Eu vou melhorar a cidade Esse aqui também O negócio tá louco aqui velho Ataca de novo pra terminar de matar o cara aqui As reales batalhas começam Ainda tava com medo do meu arqueiro morrer ali Ainda tava com medo do meu arqueiro morrer ali Agora volto pra recuperar A gente tem uma batalha pra fazer aqui O objetivo Um que se pede resgate para demônios Cara, só segue o roteiro velho Só segue o roteiro Só segue o roteiro Reduto Sangreia em Terra das Carnes Há um grande braseiro sobre a fogueira À medida que a temperatura aumenta são colocados pedaços de carne e de cavalo para fritar Enquanto o pessoal se aproxima Entreposto de Kislev Um entreposto em meio aos desertos norte está longe do Terra-mãe Mas ele pode defender os interesses Kislevitas Quartel A construção pode parar e recrutar voluntários Kislevitas e treiná-los com base na tradição dos Kosares Altar de Thor Thor é uma divindade de trovão e a venera como deus guerreiro O altar dele reflete a natureza marcial de sua entidade Criador Não basta construir algo bonito para deixar um legado verdadeiro É preciso construir algo que resista ao passar dos séculos Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Construção de construção menos 5% Para todas as construções Ainda gerado por todas as construções mais 5% da província local Tecnologia pesquisada Disciplina austera Yuri sempre lidera por meio do carisma e consentimento Mas nessas terras hostis Ele descobriu que uma postura rígida pode ser mais eficaz Liderança mais 4 para a unidade de infantaria Eu tenho escolhido Eu tenho escolhido Marcos, fãs Mas tranquilo Então a gente pode ficar aqui e recuperar A terra é roda com sangue E o muro deve ser criado Até chegarmos no altar Nosso comandos A gente tem medo dessa terra E os fãs não podem nos impedir Nós lutamos com aqueles que adoram o sangue e o fogo E adoram sua rage com a nossa própria Se você lutar com a mesma fúria de Khorne, conta com a Khorne E assim te dizer amigo, você vai virar um campeão de Khorne Não vai dar muito certo esse plano não Mas vamos embora É preciso pagar um preço para atravessar o reino de Khorne Torne-se um assassino para atravessar a terra sangrenta Ihhh Alguém está cometendo gafes Aqui Ahn Cus de construção reduzido para toda facção Se bem que aqui Putz, é só level 4 Quanto negócio Tem que deixar uma cidade de level 5 né Então eu vou colocar isso aqui da crescimento O jogo está bom Guilherme Cadê as outras missões Melhor empolvado para o level 5 Melhor empolvado para o level 5 Isso vai demorar um pouco Vem a seguinte batalha com o Yuri Batalha pelo altar de Arthur Que é essa daqui Que eu vou fazer no próximo turno Fazer uma aliança militar Que vai demorar um pouquinho também E eliminar em batalha um senhor que pertence à seguinte facção Guardiões Sanguíneos Não tem ideia Matei um aqui e o outro que estava aqui Cidade? Apareceu depois da missão? Sei lá Vem lá Campos de treinamento Grande campo posicionado longe do acampamento Vamos escritando manobras de treinamento mais agressivas Estoco já li Esse altar... acho que não Altar dedicado a DAS Divindade que se levita do fogo e do sol São locais quentes e aconchegantes dominados por uma grande fogueira O que não falta é fogo aqui Construtor já li também Vamo lá pra Batalha do Altar Vamo lá pra Batalha do Altar Deixa eu ver aqui o tempo pra colocar É... pra você nada Mas eu posso equipar você amiguinho Você não tem nada E aqui a gente coloca a Cantiga Melhorada E vamo lá véi Esperança de gente lá, deixa eu salvar Importante né Não quero perder meu progresso Agora o jogo tá fazendo vários saves rápido Ao invés de salvar sempre em cima do save rápido Acho isso bom porque Às vezes você quer voltar em outra batalha que não seja a última que você fez E aí você não tem essa opção Se você não salvou antes dela Por favor Não nos levam nesse caminho É muito tarde Nós encontramos, Urson Não importa o custo Sangretar Machador Ele tem dois minotauros de corna Esse aqui vai machucar um pouquinho hein Mas vambora Um minotauro de corna que juntei em fernandesia É baby né véi Porra Opa 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 Vamos lá O cara começou falando que eu preciso do altar Depois ele falou Urson E alguns podem morrer Porque o sangue que Deus demanda sangue E nós Dê-lo Caralho É Com esse discurso eu não sei se eu lutaria não véi Com esse discurso eu não lutaria não Mas o grande livro de grudges O grande livro de grudges permanece full Cinco meses já faz um general lego aí passa o carro neles Valeu pelo recebo de cinco meses lego No prolo não da pra customizar ninguém né Tá, vamos colocar Vocês aqui Colocar dois arqueiros aqui Na verdade Dois com o regimento de nomado né E aqui dois O Yuri fica aqui Grupo um A magra fica do outro lado Grupo dois A magra vem Compra a magra Aliás A magra fica do outro lado A magra fiz A magra, a magra A magra fazor o cara A magra A magra Meu Deus A magra A magra A magra A magra Que a gente pega o High Ground pra lutar contra eles. Tenho quase certeza que dessa parede de fogo vai vir algum reforço. Quase certeza. Maiden, movendo! Fechando sua alma! Kislevins, movendo! Caralho, que que é isso aqui, meu deus? What the fuck? Cara, seria foda se isso aqui atacasse você na batalha. Isso é foda. E aí, Black, boa tarde. Tá melhor, mano? Onde você tirou a bora verde de unidade? Procurei e não achei. Na batalha você segura espaço, Helring. Aí tá aqui na direita. Contorno de seleção. Segura espaço e desabilita isso aqui. Sim, o mapa é um símbolo de Corne, é muito louco. Tá, vou avançar um pouquinho mais aqui. Apesar de querer pegar o câncer. Com muita cautela, muita cautela. Porque o Yuri pode estar ficando louco, mas eu não tô. Porque eu já sou. Eu acho horrível pra visualizar as unidades. Eu gosto de visualizar as unidades. Aí essa borda verde deixa tudo verde. Quem diria, né? Consegui fazer o cachorro correr, é muito bom. Eu vou usar, vou usar. Vamos ver. Coração Invernal... Aqui. Os caras correram pra cima das flechas, velho. Que ideia de correr é essa? Bicho, calma aí que eles se movimentaram e aí não vai acertar mais. Segura a emoção. Eu sou o Córnio! Deixe-me acertar! Seguindo oportunidade! Apenas o Córnio! Apenas o Córnio! Apenas o Córnio! Acho que vou ter que mandar o Yuri pra ajudar aqui na direita. Ele vai atacar ali primeiro. O Córnio! Apenas o Córnio! Apenas o Córnio! Apenas o Córnio! Apenas o Córnio! Os inimigos entraram no campo de guerra na retaguarda. Aí fodeu. AAAA! O Córnio! Eu sou o Córnio do Córnio! Travendo-lhe para o Japão! Apenas o Córnio! Apenas o Córnio do 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 Córnio! Vou ajudar o outro lado ali, que ali vai azedar Você vem pra cá Você vem pra cá O que é que isso chegou aqui, velho? Sanguinário esmagador de corne Putz, Skullcrushers Não, Skullcrushers vai arrebentar meus arqueiros, velho Sai daí, sai daí, sai daí Nossa senhora, velho Fudeu muito agora Assim, tá tudo bem Mas fudeu muito ao mesmo tempo O cara deles aqui é level 15, velho Beleza, beleza Já tá sob contra-gole aqui a Crise Buff pra todo mundo aí Agora que tá todo mundo brigando Minhas cavalarias Volta aqui que vocês estão zoadas, velho Zoadíssimas Tira a armadura desses Minotauros de corne Arma de corne Vou dar um buff nesses caras aqui Bonito esse buff, hein? Mano, essa montaria de corne é linda, velho Puta que pariu, é muito bonito isso aqui, velho Que jogo lindo Que tamanho aqui? A cavalaria que eu já falei pra sair Pode sair daí, vai lá nos Minotauros Tem que pegar os Minotauros Que joga lá nos Minotauros Acabou que morre uma cavalaria que aí abre espaço Para o urso que a gente vai ganhar Como que eu preciso? 24, putz Aí é foda Legal que ele já se põe o mouse em cima sem clicar Ele já te mostra quantos windows da magia você vai ter depois de usar a magia Legal isso aí Não tinha visto Vocês não vão ganhar a batalha porque não tem sangue no jogo Isso causou a derrota de vocês Caralho esse Minotauro de corne Sinistro, sinistro Pega esses Comedi ali em cima agora Pega esses Comedi ali em cima agora Foge não Cadê? Cadê a magia? Essa aqui Foge não Caralho! Caralho! Yuri sinistro Abata uma das matismas de sabus de carne e simarghul Assim entrairemos a fera demônio Ok não acabou ainda? Fodeu Minotauros! Meu Deus do céu velho Volta, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta, volta Volta, 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 volta Meu amigo Yuri Vai lá Yuri Meu Deus, mano Caralho, é isso, é um cachorro maior? Tá, deixa eu separar os arqueiros do grupo à parte aqui Vai ajudar aqui, vai ajudar aqui vocês Mais sanguinária de corno, vindo aí E junto com isso um altar sangrento de corno Os caras estão todos motorizados, caralho Motoclube de corno Simargo está solta, o que é isso? Ai meu Deus Meu Deus Tenho medo Volta pra cá arqueiros, volta pra cá Vocês arrumam formação aqui Até melhor que não fique todo mundo aqui na linha de frente, só alguns E o resto a gente deixa mais atrás Vem com honra Vem com honra Do lado da batalha, amigo Vem para cima Ah, você que inferno Olha isso aqui É muito bonito, sorriso do carro Que bagulho bonito Para a terra da Mãe, Ruires! Armados! Vem meu nome! O cara dando zerinho, velho. Os inimigos morreram! Ataque! Atenção! 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 Volta, 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 volta! Aba, volta, volta! Atenção! Meu Deus! Armas! Atenção! Os inimigos morreram neste nível! Estratégia avança! Tem que derrubar o boss ali, velho. Sai fora, sai fora, sai fora. Sim, eu vim ver o macaco. O macaco já morreu, já. Ei, é o macaco! Macaco! Já chega de olhada, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu... Macaco! Caraca, ele não morreu na verdade, velho. Os caras aqui é porque quer matar minha cavalaria ali, velho. Como a máquina tá mais... Tá mais pensante, velho. Esse cara tá indo na unidade fraca sem pensar, velho. Quer dizer... Vocês estão pensando a gente, eles estão pensando. Então, eles estão pensando. Eles estão pensando... Esse cara tá brabo. Esse bicho não morre, velho. A flecha nele, até que ele morra. Até que morreu, finalmente. Tá tranquilo porque ele não é tão forte. Lanceiros... Vamos pegar esses comérdios aqui. Vocês vêm pra cá. Segura os bichos aí, ô... Diorini. Nesta praga. Cansar os bichos. Que saiba? Escarna a leitura! Cansar os bichos! Os bichos! Ou seja, cara, não tem nada. Você vai perdendo as pescas. Estão prontos? 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 Agora falta só você amiguinho A outra coisa que eu acho que eu não mostrei Agora as unidades de entidades única tem esses ferimentos aqui que a cada 25% de vida que você... na verdade, peraí Quando você chega abaixo de 25% de vida com uma unidade de entidade única qualquer uma que seja do jogo ela fica com menos dano de arma em 20% menos 20% de dano perfurante e menos 10% de velocidade Isso aqui é pra uma tentativa do jogo de tentar nerfar aqueles do Stag que a galera fazendo Com certeza fazem ainda Eu acho desnecessário, sinceramente Enfim Se vier um monte pra tirar esse eu tiro Quem importa se meus soldados conspirem e risparam dúvidas Eu descendo e aproximo do Altar do Brasileiro mesmo Então, vamos pegar o resgate de novo Você tem deficiado o Altar do Khorne O nome do Brasileiro é o seu de acelerar Summona-o A minha esmeralda E a minha esmeralda A minha esmeralda e a minha esmeralda Foi uma nome Eu queria falar o Khorneiro Eu queria chamar o Brasileiro A Tôl era necessário E a minha fé Teste Qualquer Teste Teste Eu estava pronto Eu estava fazendo porteira essa hora Vamos parar quieto aqui Eu não li o final Calma aí Eu não ouvi ele final Conseguimos compunhar meu nome A ser bradado numa mesma distridente Para invocar o Arg Bonson Por isso seria cobrado E minha fé seria atestada Qualquer um que fosse Qualquer que fosse o desafio Eu não hesitaria Minha lenda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então, meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamo lá Escolhido de Urson Urson me escolheu Eu obedeço a vontade dele Chante de conseguir De magia mais 10% Eu possibir ataque de magia Como Urson pode condomar Assim heresia Nesse Urson está meio bizarro Meu Deus Cara, olha a minha cara aqui No bagulho Tá mudando aqui, velho Por que alguns guias estão ainda Bele Príncipe de todos Seu centro cresce forte Saturado Com o poder Que você ganhou Eu estou perto Mas eu cresço E do Do Da Muito estranho o urson falando agora Vem, Kislev, deste ventre. Faça guerra, Yuri. Seja o seu verdadeiro deus. Esse é o Kislev. Esse é o Kislev. Marcha. Marcha. Você quer minha atenção? Tudo que nós fizemos, ordenado por você, em nome do Ursun. Você ainda é meu irmão? Você é meu sangue. Honorable. Nenhum outro pode acreditá-lo. Eu sou o Apex. Impecável. História foda. Personagem comentando o tempo inteiro. Puta, eu acho maravilhoso isso aqui desse Kislev. Porra, é muito da hora, velho. Empowere. Só se serve a mim. Chamada do Guardião. Que isso? Invoca um Leopardo da Neve. Faz tempo que a paz do Velho Mundo é comprada com sangue de Kislev. Pela destruição descente, não há ninguém mais preparado que os corajosos Guardiões do Norte. O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor é indicado acima dele. No mapa de campanha, verifique a atitude do Senhor inimigo antes de enfrentá-lo. A maioria das atitudes, quando selecionadas, restringe o seu alcance de movimento. Leia os efeitos para decidir o melhor hora de usá-las. Tá. Alterne para a atitude de saquear e saqueie uma região. Não basta exterminar o inimigo, é preciso devastar as terras deles. Virem o saqueador e tome tudo o que encontrar de valor. Tá, eu vou ficar até aqui. Próximo turno eu saqueie esse cara aqui da direita. Eu tenho isso! Eu vou recrutar, mas tem que sair da marcha primeiro ali. Nossa, é 3.800 pra puxar o urso. Caralho! Eu provavelmente vou voltar pra essa região aqui também. Pra ter que colocar um pouco desses lanceiros pela infantaria que eu estou fazendo aqui agora. Porque vai ajudar bastante. Tem muito lanceiro, não ajuda. Kislev é escolhido. O Grande Tongue é um nome muito meme, né? O Grande Tongue. Dá uma volta pra cá. Legal que você consegue ver aqui, assim que você entra aqui na província, os bolos que você jogou na província. Isso é bem legal, antes você tinha que olhar aqui em cima, né? Você pode olhar ainda, mas... Você vira que as cinquenta aqui na província apareceu aqui em cima. Tudo que eu estou jogando de bônus na província. Isso é bem legal, né? Melhor isso aqui da renda. No próximo turn dá pra puxar as unidades. Se bem que não melhora não que eu acho que vai faltar dinheiro no próximo turn. Ou não, deixa melhorando que se eu ver que vai faltar dinheiro eu quero ser na construção. E aí, aqui você vai saquear. E aí, aqui você vai saquear. E aí, aqui você vai saquear. Claim it for me. O que é melhor, o que permite que os sares veteranos ensinem diversos estilos de luta aos guerreiros jovens. Essa é o Targitório ali. Beleza. Agora pode voltar aqui. Pumão de aço. Quem que subiu de leve aqui? Acho que ninguém na real, só... O equipamento também não tá faltando aqui pra nada. Por que que tava pitando aqui então? Novas dádivas demoníacas disponíveis. Que? Dádivas demoníacas? Que porra é essa parceira? Tá louco, tá louco. Tá louco, completamente louco. Que isso? Estreuzzi. Não vou esperar três turnos aqui. Eu vou recrutar agora aqui. Aí eu vou tirar um carinha. Vem o urso. Tira dois desse e chama os caras de espada aqui. Na hora de machado. Vem ação de espada. Vem o princípio de espada. Vem o interior no tempo. Vem o urso. Vem. O que é isso? Vem, então. O que é isso? A senhora Yuri também concede títulos honoríficos aos seus seguidores, e eles por sua vez passaram aos herdeiros e tais honrarias. Atenção menos 5% para a infantaria. Ok. O cara está se perguntando por que eu te dei time-out, Arthur. É por que essa credicine não passou na live ainda. Se você viu qualquer coisa que não seja o que eu estou jogando no momento, guarde para você. A senhora é tão quieta. Falta comigo. Nunca vai ser. Nós aprendemos o que os professores não podem ensinar. Yuri! Beleza. Meu irmão me deseja ser leniente. Diga-me por que eu deveria. Nós vamos compartilhar o sangue e os espalhos. Northman, venha. Northman, venha. Eu quero ouvir. A senhora é um palco. Deixa eu ver... 500. Opa, aqui eu estou... Nossa, eu estou envelhecendo e ficou pior? Ah, está 1.9. Ué? Ah, não está a menos 2 aqui. É, vai ser difícil aqui. Isso aí, lança dia 17. Tá, vem até aqui. Acho que os caras nem recrutou nada aqui, ó. Estavam tentando recrutar. Você não pode ouvir isso? O sangue. O sangue. Não há outro jeito. Não seja um maluco, Gluck. Eu não ouço a voz do Orson? Ele não me guia? Como sempre, Garrick advisa a sua cautela. Fique-a. Eu estava tentando lutar. Eu estava tentando lutar. Mestre de Epitação Nômade. Os povos nômade das estépicas do Nordeste são cavaleiros peritos e mestres que combate a cavalo. Comecei uma batalha com 4 com mais unidades de cavalaria. Elmo do Trapaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é o Elmo do Trapaceiro. Poderoso no Artefato que protege o portador. Manoelha mais 2. Defesa do Corpo a Corpo, mais 5. Retência Global, 10%. Ok. Informante de Akixina. Os agentes da Tizarina não são onipresentes. Subiu de nível em território inimigo. Ok. Divisão de campanha, 15%. Vigilante de Sortorael, foro de base. Coloca aqui... Deixa eu ver... Prezência Inspiradora. Olha só! Eles bufaram a Prezência Inspiradora. Antes dava só o efeito de liderança mais 5. Não sei se está assim para todos, mas... Agora também está dando experiência por turno para a unidade. Exército do Senhor. Muito bom, velho. Eu sempre coloco esse bagulho mesmo então. Para mim é ótimo. Há senhores que radiam força, confiança e medo, incitando os seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Foi muito bom, velho. Ah, eu estou fechando de novo o negócio. Não é para fechar. Agora também tem o Urso aqui com a magra. É, a gente está nos Exército do Caos. Ao Norte que leve. O que é isso aqui, mano? Tem um negócio brilhando aqui Ah, será que é daqui que eu teleporto pra lá? O Muti Sangrento Muti não é a cidade dos Hafflings? Aqui é os Hafflings de Korn? Já pensou os Hafflings de Korn? Aí ia ser foda Esse complexo dentro de um acampamento A povoada é controlada pela Classe Guerreira de Kislevi É, ele tá falando mais puto Ele tá falando mais puto Você quer minha atenção? Eu descobri que não dá pra recrutar pelo Global Senão eu pegava os Estreltes Senão eu tenho que voltar muito Ou eu posso pedir pro cara recrutar pra mim Aqui e ele traz pra mim Os Estreltes com certeza fariam uma adição muito boa Pra batalha final ali Já que é a última batalha do Prólogo Posso pegar três Estreltes aqui Levar eles Ele tá falando tipo frases meio egoístas também Falando tudo que é ele, poder é dele Coisa assim Ele tá falando coisa Ele tá meio alterado, velho Ele tá meio alterado, com certeza Escudos aprimorados As feras atrozes que assolam os desertos do caos Possuem um couro robusto Que pode ser extraído pra reforçar As defesas do exército Defesa corpo a couro mais quatro Vamos terminar logo? Ah não, o cara falou pra terminar logo Então pera aí, eu vou pausar o jogo Ah, eu vou se preguiçar Ah, lá em cima Ah, o cara mandou terminar logo Ah, o cara mandou terminar logo, velho Agora alonga aqui Bracinho Upa Alonga aqui Cinco segundinhos Alonga aqui também O outro bracinho Ah, que preguiça Ah, agora alonga aqui, ó Ó, ó Bracinho aqui, ó Todo mundo Opa Ah É pra terminar logo, né Beleza, pode deixar A gente vai terminar logo, velho Agora o outro Ah Agora aqui direita Show de bola Opa Eu também acho que a gente vai fazer o prólogo de novo, velho Pro outro caminho Vê o que muda Vamos fazer Olha aí, meu velho Tá, sobe aqui em marcha você Traga pra mim os meus Streltsi Usei muito Streltsi na campanha lá da Rússia Desde o fim país Tá, vem pra cá Pega os Streltsi Passa Esses arqueiros Normal Já tem dois arqueiros Deve meter nomada Agora salva E vamos lá Acho que é aqui que teleporta Aparentemente Caralho I said its name The skies reigned with blood As a greater demon of Khoron Emerged from the screaming chasm Great wings carried it over the edge Ground shook as the bloodthirster landed beside me Skuns dropped from the sky Each one screamed in agony as they fell into the chasm Forming a bridge My brother Boi, o Geric He trusted me when others were murder He detected me when others could murder Caralho He feared the demon Matar Geric Caralho Caralho É, a Frostmourne tem fome Gelo do lamento Tem fome Vamos lá, né? Sabe que sua morte não foi desculpada, meu irmão Seu sangue nos trouxe o serviço de demônio O cara vai lutar pra gente, velho Sangue inolento What the fuck Esse sonor de quiserem tá todo mundo louco, velho Todo mundo louco Do nada Um demônio vai lutar pra gente, velho Kearns Uma vez um boyar de Durvingard Agora um guerreiro de caos Marshal's an alliance of tribes dedicated to the dark powers They will stop at nothing to prevent me from taking the howling citadel The chaos forces surround us I must fight The traitor squanders his power Acho que não tem outro final não, mano Acho que não tem outro final não, mano É literalmente o Arthas, né? É, acho que não tem outro final porque Chega um ponto que você não tem mais escolha, né? Que é essa ali, tipo, de matar o irmão Só aparece uma coisa pra fazer O que é essa ali, tipo, de matar o irmão O que é isso? 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 Ele está ligado por cima da outra ponta, velho Vai tomar no cão É muito foda isso, velho É muito foda É muito foda Vai tomar no cão Vai tomar no cão Começar agora do zero, você desbloqueia o final verdadeiro Calma aí Já pensou? E aqui a gente pegou o ursinho também, né velho Esse urso aqui é o que aparece no trailer lá de Kislev Urso elemental Que a Tzaren consegue invocar Que é isso? Calma aí velho, nem comecei a batalha Cadê o urso? Oxi O cara tá putaço, mano Caralho, as batalhas de busca desse jogo Deve estar nice, né velho Nós aceito menos que isso aqui velho Temos que chegar ao portal dentro da cidadela Mais dos oponentes que surgirem Exalted bloodthirster Exalted bloodthirster Que slave lutando ao lado de demônios Tudo normal, né velho Uma situação que só aconteceria no co-op, mas cá estamos Reforça os inimigos, ele fez muitos pactos com mortais e demônios Depressa, posicione isso Eu vou mandar só o Yuri e o demônio, mano Vambora O urso dela não é marrom, é o urso polar Eu acho o urso polar mais bonito Acho que combina mais Kislev do que o urso pardo O que temos aqui de legal? Raiva ardente Raiva ardente O urso da roma Raiva ardente Mais reforços inimigos curtos ao meio de o eterno ser invasor da cidadela Esse aqui é agora na direita, reforço de Tzint Pega, 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 pega Pra cima o cavalo de urso Veio um reforço de Khorne e um reforço de Tzint Próximo é o Ergo, o Slanesh Embora o Slanesh nem apareceu na campanha, deve estar ocupado com as suas festividades Já que está chegando o carnaval Olha o ataque por trás, força do Traidor vai ter em seguida X-Int de novo Que isso? Vou tirar o modo guarda de todo mundo aqui né Provavelmente a live deve estar com bastante delay hoje porque eu tenho percebido esse jogo desde que eu comecei a gravar ele Que no finalzinho do load sempre dá uma travada na codificação do OBS Então esse tipo de problema não tem como eu resolver, por exemplo Ele deve estar com um delayzinho grande pra vocês Pessoal com o buque Pessoal com o gelo Pessoal com o gelo Pessoal com fogo Pessoal com o galo Pessoal com os carbonos Pessoal com o galo Podemos ir pro evento principal Lembrando que agora você pode pousar as unidades Então se você quiser pousar, só clicar aqui Ativar e desativar voo E aí ele pousa E pode dar porrada em qualquer coisa Aí tem um delay pra você fazer isso de novo Eu não acho uma bosta de delay, mas... Enfim Que que é isso aqui, mano? Ixi, foi atacado pela luz branca aqui Valdô O que é isso? Tô jogando pela Steam, velho Ih, isso aqui é bug, tá? Isso aqui é bug, não é? Vengeance! Ors Raider! Marcha com o crime Goa com honra Sinta a fúria de Khorne! O que é isso? Não há nada É, pode ser o Gandalf também, de fato E Reverso, boa tarde Mas calma aí que agora veio todo o Brasil aqui Mas calma aí que agora veio todo o Brasil aqui Urso, vem brigar aqui com o general deles Eu estou desculpando! Porra-rainders! Onde? Onde está eu? Onde está eu? Parece que está morrendo muito. Vou buffar isso aqui. Esperar juntar mais um grupo dele e jogar margem em ar ali depois. É o rugido dele lá vindo dele direito que está quebrando tudo. Nossa, calma aí. Sai daí, minha filha. Joga isso daqui. Vê se você já achou uma coisa que você faça. E vamos invocar os gatinhos. A filha nela dele está focando pesado aqui, velho. Ai, nossa. Por que você foi no meio dos caras para você voltar aqui? Agora você morreu. O que você fez? É tudo bem. Eu duvido que alguém de algum de vocês voltaria a viver. Eu vou ir para cá vocês agora. Sai daí, minha filha. Sai daí, minha filha. Eu vou ir para cá. O que você fez? A minha filha é o que você fez. Eu vou ir para cá. A minha filha é o que você fez. Eu sou o que você fez! Eu vou ir para cá. vai dar merda vai dar merda vai pronta Você tem viajado longe, meu protege Olha como forte você se tornou Quem é você? Vem fora da sombra Eu... Am... A Bela Cor Caralho Onde está Orson? Ah sim, o deus Que abandonou Kislev Mãe! Ele me levou aqui Minha voz te levou aqui Eu falo como Orson E respondeu quando ele não Que decepção é essa? O que você fez A sua ação foi guiado por minha mão Skaldão, Kerns A sua irmã A sua ação foi colocada por mim A pedra para você Por que? Porque os deus são tão malos Eles vão te destruir como eles me destruirão Eu? Eu te libero Da sua ação O que eu fiz Eu fiz para Orson Você fez isso para você mesmo Pegue o que seu coração desejou Olha como você revelou Na sua batidão escuro Onde ele está? Deixa eu te mostrar O que você tem tão caro Cara, Belacor está foda Meu amigo Eu quero jogar muito Belacor Conte-me O que você vê? A fortaleza A fortaleza A fortaleza Enda essa miseria Free me Você pode ser maior que Orson Save this love Take his power Take... His... Place Orson Doe o que você deve Sonho Of chaos Eu... Renunco Te Então começa A bala tipo acerta o urso Pim Sério que você ia tentar me matar com uma bala Eu sou um deus Cara É que deveria acontecer isso Na verdade Belacor Você me contraiu? Eu não vou morrer aqui Eu não vou morrer aqui Aqui é a dor Eu não vou morrer aqui Eu não vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Eu tenho que morrer aqui Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Mas eu tenho um poder Eu vou morrer aqui Olha o que eu tenho acertado Dissever Eu vou viver E juntos Eu vou te servir Eu me atrapalhar Eu me atrapalhar Você é uma maldade Grace... Quem é aquela pessoinha ali, gente? Seria Daniel? Acabou o prólogo! É o Daniel, mano! É o Daniel! Cara, sério! Um prólogo desse! Um prólogo desse, meu amigo! Como não amar, velho! Um prólogo desse! Sabe o que é foda? Porque se você vir aqui na nova campanha... Vai pra ter a cancha inicial aí, né? Antes de você selecionar a facção, então mostra o Cheech... Pipoca! Isso aqui é antes de você escolher a facção que você vai jogar! Esse mundo foi fundido por uma tida de energia arcana. Os ventos de magia voltaram em um maelstrom. O que é foda? 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 É por isso que tem que jogar o prólogo antes. Isso é um puto spoiler isso O caos da vaga de soles Ele está vivo? Acabou e morreu em preso O que é o shadow? Demons? Um mestre da escuridão Eu sabia quem pegou o bairro Belacor Apenas um fulso Apenas um fulso Apenas um fulso O poder de um Deus morrido Não há maior prensa Um só deslizamento de sangue O sangue de ursão Apenas um minuto 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 Um que é desafiado Apenas um poder E que pode Apenas um minuto Queー Ochoa Apenas um minuto Apenas um minuto O que�� Apenas um minuto Apenas um minuto Apenas um minuto Apenas um minuto de ative